Olá turminha, tudo bem? Olha aqui mais uma vez, agora com a aula de filosofia, porque essas semanas todas aí a pessoa não deu mais aula de filosofia, né? Então agora, livro 2, tá? Vamos iniciar o livro 2 de vocês. Estou com o meu aqui em mãos. Logo no início, gente, do livro de vocês. Tem uma pergunta aqui no capítulo que diz assim, você é livre? Esta é a pergunta de início. Lembra que nos capítulos anteriores do livro 1, nós falamos sobre sentimentos, falamos sobre dúvidas, sobre arte de pensar e executar, né? Aguçar a nossa fé pensando e agindo. Foi isso? Agora, capítulo 2, ele traz esse outro lado da filosofia, né? Ser livre. Então, a gente já começa com esse questionamento. Ser livre, né? É a perguntinha, ó, do livro, né? O que é liberdade? O que é investigar a liberdade? Gente, se você for olhar de uma forma geral, cada ser humano enxerga, observa e tem uma definição de liberdade de uma forma individual, né? Por exemplo, eu sou livre porque eu creio em um Deus poderoso que dá essa liberdade para nós. outras pessoas acham que ser livre é, ah, eu posso ir para qualquer lugar, minha mãe não briga, não liga, eu saio para onde quiser. Então, existem liberdades distintas na vida do ser humano e que ele mesmo é capaz de distinguir. Por esta razão, o livro de vocês traz o questionamento. O que é a liberdade? na página, gente, 289 do livro de vocês, diz assim, investigar a liberdade. E traz uma foto. Se vocês estiverem para o livro agora, aberto, você que está me acompanhando direitinho, vocês vão ver que na imagem do livro é uma criança, sentada aparentemente numa cortina, né? em ser flexível, olhando para o tempo, sozinha, observando o que está a avó, né? Sua avó. Por esta razão, é importante a gente avaliar a nossa própria vida, se nós somos livres ou não. Então, vamos lá? Eu trouxe algumas definições, tá? Sobre o que é a liberdade para a filosofia, tá? Isso aí de uma forma geral, tá certo? Mas, se você tem conceitos a respeito, ótimo, porque vocês irão fazer atividades de nível pessoal e aí vocês irão colocar os seus questionamentos. Olha só. Na filosofia, a liberdade é, segundo a filosofia, liberdade é o conjunto de direitos de cada indivíduo, seja ele considerado isoladamente ou em grupo, perante o governo do país em que reside. É o poder de qualquer cidadão, tem que exercer a sua vontade dentro dos limites da lei. Então, muita gente confunde liberdade com poder fazer tudo. E não é bem assim, né gente? Nós somos livres em uma sociedade democrática. Sendo que hoje em dia, esse conceito de liberdade, às vezes, em determinados lugares, não são dessa forma, tá? As pessoas têm restrições e elas não podem fazer tudo, até porque existem leis. Na aula de história, lembra sobre república? Existem leis que são criadas, gente, justamente para o limites, tá? Limites são uma sociedade, imagina uma sociedade enorme, o Brasil é enorme. Se não tivesse leis aqui, gente, já imaginou como é que seria? Com as leis, já acontecem coisas que não são permitidas, imagina se não tivesse. Então, desde a época, gente, antes de Cristo, tá? Já existiam normas e regras a serem sentidas, não é mesmo? Então, a liberdade da filosofia é isto, é aquele direito de você ir e vir, é aquela liberdade que você tem para se expressar. E nem sempre aquilo no nosso Brasil foi assim, né? Alguns grupos étnicos não tinham liberdade, gente, não tinham liberdade de expressão, não tinham liberdade nem ao menos de se considerar cidadãos. Vocês estão vendo isso comigo na aula de história sobre cidadania, nós vimos, aliás, e não tinham esse direito, né? Hoje, graças a Deus, sociedade moderna como a nossa, estão tendo, assim, em cada dia que passa, vem, surge um novo direito, um novo direito, uma nova liberdade para os cidadãos. Então, aqui, ó, Spinoza, tá? É um filósofo, eu coloquei a frase dele aqui, ó. A ideia usória da vontade livre deriva de percepções inadequadas e confusas. A liberdade entendida corretamente não é estar livre, ó, olha só o que eu falei no início. Não é estar livre da necessidade, mas sim a consciência da necessidade. Por isso que eu digo, a liberdade, o conceito dela, se você perguntar a cada pessoa, cada um vai dizer de uma forma distinta, porque é a forma como se está enxergando este tipo de liberdade. Vocês entenderam? Tem pessoas que têm tudo na vida, mas se consideram presas. Aí você vai investigar detalhadamente a razão, né? Até psicológica para responder e te questionar. Então, aqui, ó, eu peguei aqui também o conceito. Isso tudo dentro da filosofia, tá certo? Ó, mas o que é a verdadeira liberdade? É ser perdoado do passado, ser livre do sentimento de culpa, ter o poder para escolher e fazer coisas certas, ter autodomínio, domínio próprio, ter a capacidade de cardoar e amar os outros, tá vendo que isso também faz parte do conceito de verdade, não ser escravizado por nada, ter paz em Deus e com Deus. Então, se vocês prestaram atenção, gente, tudo isso aqui que é na palavra de Deus, né? Tem quando você segue, resolve, exercer a sua fé, né? O próprio Jesus Cristo, ele já dizia isso, né? Para nós, avisa aliás em sua palavra, né? Então, a filosofia aqui, ela tem um ponto com a fé, com você perdoar, perdoar e ser perdoado, você ser resiliente, ou seja, você se colocar, é muito difícil, eu sei, gente, se colocar no lugar do outro, mas não é impossível, não é verdade? Não é impossível. Então, ser livre é você fazer algo por alguém que não se sinta e preso, é você fazer algo, eu estou aqui ministrando a aula para vocês, eu sou livre, gente. Tenha as normas por trás de mim, as regras, porque tem que existir. Tem um líder que está me monitorando. A vida é assim, mas eu sou livre, eu estou aqui passando o ensinamento e eu estou amando também, porque eu estou aprendendo com isso, porque o professor, ele passa e aprende com o aluno, e aprende com as circunstâncias. Então, me morirei nessa lista, está certo? E faça um aponte com a fé, com a crença, com o que Jesus falou. É exatamente, aqui está escrito em outras palavras, não é mesmo? Mas, a liberdade é isso, essa liberdade que tanto Cristo pregou, sejamos livres, não é verdade? Então, olha. Tudo que diz respeito à liberdade, desperta as mais diferentes opiniões. Opiniões diferentes, diferentes, geram diálogo. E o diálogo é muito importante para a filósofa. Lembra da dúvida? Eu instiguei vocês sobre dúvidas, não é? Justamente isso, gente. Se eu penso, olha só o filósofo que eu citei no capítulo anterior. Se eu penso, eu existo, né? E se eu existo, eu sou humano. Então, isso aí, gente, eu olhando um atrás do outro. Então, se você é livre para falar, para expressar sua opinião, vai gerar um diálogo, gente. E um diálogo saudável. Por que que sempre nas minhas aulas, eu sempre estou querendo que vocês falem? Eu sempre quero que vocês expressem o que vocês estão entendendo naquele momento. Por sinal, agora, gostaria muito que vocês estivessem nos comentários aí sobre o que é liberdade para você. Coloquem lá. Interajam com a aula. A liberdade é você poder ter paz. Não é verdade? Então, por essa razão, aqui diz assim, mais diferentes opiniões. Para mim, eu creio, eu vejo de um jeito, para o meu vizinho ou para vocês, meus alunos, de outro, não é verdade? Então, aqui, eu coloquei uma perguntinha. Quais palavras vocês costumam associar à liberdade? Escrevam aí um comentário, um comentário deste vídeo. Eu ia ficar muito feliz quando eu fosse olhar lá os comentários dos meus alunos, os meus alunos e os alunos de De Angélica também, tá certo? Um comentário sobre quais palavras vocês costumam associar à liberdade. O amor, a paz, a alegria, o companheirismo, o ajudar, né? Então, existem várias palavras que neste conceito, nesta visão aqui, são sinônimas, gente. envolve todo o conceito de ser livre. Ok? E aqui, vocês também podem escrever no caderno, tá? Vocês não conseguem na hora, ah, meu Deus, eu não sei, eu não leio. Vocês podem pegar lá uma matéria, como não tem uma matéria específica para filosofia, vocês podem escrever na disciplina de artes, por exemplo, que tem bastante folhas, né? Vocês podem colocar lá algumas palavras que associam-se à liberdade para você. E depois colocar uma palavrinha lá nos comentários que represente se identificando, né? Porque às vezes vocês colocam os apelidos, aí que a Débora não sabe quem é. Ok? Vamos continuar. Ó, aqui é um texto, um poema azul que eu retirei do livro de vocês da página 291. Se vocês estiverem agora com o livro em mãos, vocês podem abrir na página 291 que tem este poema que eu transcrevi aqui para o slide, tá bom? E eu irei recitá-lo agora. Ó, troca um passarinho na gaiola por um gavião em pleno ar. Troca um passarinho na gaiola por uma gaimbota sobre o mar. Troca um passarinho na gaiola por uma andorinha em pleno voo. Troca um passarinho na gaiola por uma gaiola aberta, vazia. Olha as reticências. Significa que é infinito. Então, por que aqui no livro eu trouxe esse poema e a gente foi retirado dos classificados coestes, que é um livro de coletânea? Tá bom? Aí tem assim, ó. Pede para discutir em grupo. Como nós não estamos em grupo, vocês podem também colocar nos comentários, tá certo? As opiniões. Então, eu coloquei aqui, ó, as perguntinhas que tem no livro de vocês. Vocês podem fazer até como atividade no caderno, tá certo? Olha só. Aí diz assim, quem são os pássaros da nossa sociedade? Ou seja, quem são aqueles que estão livres à visão de vocês? Porque aqui fala de pássaro, gente, é quem usou. Usou metáforas, tá bom? Simbolismo, tá? Para representar a liberdade do nosso dia a dia. O que foi que ele usou aqui? Ele usou a palavra passarinho, usou gaiola. O que gaiola representa? Quando eu falo assim, gaiola, você está engaiolado. Você entende que está preso, não é? Ai, meu Deus do céu. Pronto, alguém foi preso, preso mesmo, mas ele foi engaiolado. Você percebe que, literalmente, a pessoa está presa igual passarinho, né? Então, aqui ele usou de símbolos, tá, criança? Pode ser que vocês não estejam entendendo, acham que isso aqui é de verdade. Mas aqui é uma poesia simbólica, tá? Que apresenta passarinho, representa o quê? Uma sociedade, pode representar qualquer coisa para você. Gaiola, ela usou gavião, gaivota, andorinha, para representar talvez pessoas da sociedade. Aí usou aqui o mar, o voo, o gabião e a andorinha voando. Então, um dando início ao voo e o outro já no pleno ar. Então, por essa razão, existem essas perguntas na própria página 291 do livro de vocês, que eu coloquei aqui, sobre estes questionamentos. Olha, quem são os pássaros da nossa sociedade? Vocês podem até pedir ajuda aos pais, gente, para ajudar vocês a pensar melhor sobre estes questionamentos. Eles são presos ou somos estes pássaros da nossa sociedade? E as gaiolas? Quem? E o que são estas gaiolas? Como é simbólico, é opinião, cada um pode dizer o que quiser. Que tipo de pássaro as gaiolas prendem na nossa sociedade? O que pode ser feito para soltarmos os pássaros das gaiolas? Olha aqui a página 291. Então, isto pode ser, isto aqui é simbólico. Vocês podem usar a imaginação e fazer um aponte sobre estes questionamentos, tá certo? Então, aqui, ela está na página 291. Vocês podem fazer um caderno, tá ok? Que, no próximo vídeo de aula de filosofia, nós iremos continuar, tá ok? Aí tem, tá, um exercício também, tá? Eu não coloquei aqui no slide. tá certo? Mas, vocês querendo fazer já adiantando, vocês podem ficar à vontade, porque fala justamente sobre liberdade. Então, vamos recapitular o que foi visto hoje, né? O livro começa sobre liberdade e ela expande, né? Dizendo que a liberdade é questão de opinião. Então, com base nisso, eu termino a minha aula de hoje, deixando para vocês este inquérito, né? Aqui, eu vou voltando aqui. Ó, com as palavras vocês costumam associar à liberdade. Anotem aí nos comentários que depois eu vou dar uma olhadinha, tá bom? Então, assim eu termino a minha aula e tchau! tchau!